Limite Zero, capítulo 10. Como receber mais prosperidade. Eu sou o eu. O meu segundo seminário com o Dr. Hewlin foi diferente do primeiro. Embora a mensagem continuasse a ser a respeito de fazer a limpeza e apagar programas e memórias, a abordagem dele foi ainda mais relaxada e improvisada. Ele começou erguendo uma bola de beisebol e perguntando qual era o objetivo do jogo. Fazer um homerun, respondeu uma pessoa. Ganhar o jogo, disse a outra. Manter os olhos na bola, disse eu. Exatamente, replicou o Dr. Hewlin, com o seu forte sotaque havaiano. Para ganhar o jogo ou fazer um homerun, é preciso manter os olhos na bola o tempo todo. Mas o que é o beisebol na vida de vocês? Todo mundo ficou em silêncio. A respiração, respondeu uma pessoa. Esse momento, disse outra. O Dr. Hewlin percebeu que não estávamos entendendo o que ele queria dizer, de modo que deu uma resposta. O beisebol é a divindade, declarou. Precisamos permanecer concentrados em voltar para zero, sem memórias. Sem programas. Zero. Purificando, purificando, purificando. Tudo que você está aqui para fazer é limpar ou não limpar. Você pode escolher tudo o que quiser, mas você não decide se recebe ou não o que escolhe. Você confia na divindade sabendo que ela fará o que é certo para você. Você acha que sabe mais do que a divindade? É muito pouco provável. Entregue-se. Purifique, purifique, purifique. A minha intenção é ficar em harmonia com a intenção do divino, disse eu ao Dr. Hewlin. Bom para você, Joseph. As intenções são limitações. Você decide que quer estacionar na primeira fila. Essa é a sua intenção. Mas a divindade lhe fornece uma vaga a um quilômetro de distância. Por quê? Porque você precisa andar mais. Entregue-se. Purifique, purifique, purifique. Passo mais dois dias com o Dr. Hewlin. Treze pessoas estão na sala. Toda ênfase é em como os problemas ocorrem. Vocês sempre terão problemas, declara ele. Resisto à declaração, mas mesmo assim a anoto. Purificar, purificar, purificar. Os problemas são memórias que estão sendo reencenadas, diz ele. As memórias são programas. Elas não são apenas suas. Elas são compartilhadas. A maneira de liberar a memória é enviando o amor para a divindade. Esta escuta e responde, mas da maneira que é melhor para todos, no momento certo para vocês. Vocês escolhem, mas não decidem. Quem decide é a divindade. Não entendi. Purifique, purifique, purifique. Marvin, um homem alegre e sorridente das Filipinas, se levanta e explica que ele vende carros de luxo no valor de 150 milhões de dólares anuais, sem tentar vender nada para ninguém. Ele simplesmente pratica uma limpeza permanente. Tudo que eu faço é dizer eu te amo o dia inteiro. Explica ele no seu inglês com sotaque. Faça uma limpeza enquanto ouça as pessoas. Tudo que eu faço é purificar, purificar, purificar. Estou sempre fazendo uma limpeza. Você não tem nenhuma intenção? Perguntei, cético. Imagino que ele esteja, pelo menos, pretendendo vender carros, já que esse é o seu trabalho. Nunca, respondeu ele. Não tenho expectativas. Eu simplesmente apareço no trabalho e faço a minha limpeza. Purifique, purifique, purifique. Passei dois dias ouvindo histórias a respeito da limpeza narradas por pessoas como você e eu. Mas tudo é muito difícil de aceitar. Apenas fazer a limpeza e dizer eu te amo e o mundo passa por uma transformação? Vendemos mais carros? Ganhamos mais dinheiro? Não sei não. Você é totalmente responsável por tudo, afirma Dr. Hewley. Tudo está em você. Tudo. Não há exceções. Você precisa fazer a limpeza. Caso contrário, não há purificação. Fazer uma limpeza no terrorismo? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza na economia? Purificar, purificar, purificar. Fazer uma limpeza em... Pode completar. Purificar, purificar, purificar. Se faz parte da sua experiência, cabe a você fazer a limpeza, insiste o Dr. Hewley. Quando faço uma pausa e ligo para casa para ver como estão Nerissa e os novos animais de estimação. Nerissa me surpreende dizendo que passaram o dia preparando uma surpresa para mim. Ela tinha uma longa lista de coisas a fazer. Fazer alguma coisa para mim não parecia provável. O que é? Pergunto. Uma grande surpresa. Diga o que é. Você nunca vai adivinhar, nem mesmo em um milhão de anos, diz ela. Não me faça adivinhar. Não disponho de um milhão de anos. Antes de eu lhe dizer o que ela respondeu, vou recuar um pouco no tempo. Nerissa anda estressada por estar envolvida com um número excessivo de projetos. Ela não está conseguindo mantê-los em dia. Está trabalhando em um vídeo para mim e outro para um cliente. Criou um software que deseja promover. Também tem que cuidar dos animais e da casa quando estou viajando. Nerissa mal tem tempo para planejar o seu dia, que dirá trabalhar nos seus inúmeros projetos. Imagine então a minha surpresa quando ela me disse o seguinte. Reformei o seu closet. Purifique, purifique, purifique. Fico embasbacado. Arrumar o meu closet não estava na lista dela de coisas para fazer, nem mesmo na minha. Peguei todas as suas roupas, retirei das prateleiras, construí novas prateleiras, voltei a pendurar as suas roupas. Coloquei as roupas que estavam empilhadas em cabides e reorganizei as roupas que estavam no chão. Isso é tão surpreendente para mim quanto se ela me dissesse que me fizeram um cheque no valor de, digamos, 5 milhões de dólares. Era inacreditável. O que a levou a fazer tudo isso? Perguntei. Já faz algum tempo que eu vinha querendo arrumar o seu closet? Retrucou ela. Ela vinha querendo arrumar o meu closet? É possível. Mas ela não tinha tempo. Isso aconteceu do nada. O Dr. Hughley afirma que, quando limpamos as memórias, o que tem lugar é inspiração. Nerissa aparentemente se viu inspirada a arrumar o meu closet. É uma metáfora e uma prova de que a limpeza interior conduz a resultados externos. Não podemos planejar quais serão os resultados externos. Repetindo, podemos escolher, mas não podemos decidir. Mais tarde, no quarto do hotel onde o Dr. Hughley estava hospedado, ele e eu nos sentamos como mestre discípulo. Mas devo comentar que ele me trata como mestre. Joseph, você é uma das 10 pessoas originais de Deus. Eu sou? Sinto-me lislangeado. Mas admito que não tenho a menor ideia do que ele estava falando. Você veio ao mundo para ajudar a despertar o divino nas pessoas, explicou o Dr. Hughley. Os textos que você escreve são fascinantes. Esse é o seu dom. Mas existem mais coisas. Mais coisas? Purifique, purifique, purifique. Você é o homem jota dos negócios, replica ele. Você sabe o que é isso? Não tenho a menor ideia. E digo isso a ele. Você é o Jesus dos negócios, explica ele. O batedor da mudança. Enquanto ele fala, eu penso que é melhor manter essa conversa em segredo. Ninguém jamais acreditará nela. Eu não acredito. Purifique, purifique, purifique. Quando eu estava em Mona, diz ele, refletindo sobre os anos que passou com Kahuna, que lhe ensinou a forma atualizada do Ho'oponopono que lhe ensina hoje. Durante os cinco primeiros anos, eu achei que ela era louca. No entanto, certo dia, essa ideia desapareceu. O estilo do Dr. Hewlin é divagante, poético e visionário. Ele parece usar simultaneamente o lado direito e o esquerdo do cérebro, enquanto o restante de nós se apoia apenas em um dos lados. Ele para de me dizer que eu sou o salvador dos negócios e passa a falar a respeito de Mona. De certa maneira, isso é cativante. Eu estou fascinado. Eu quero saber mais. Há um aro ao redor da sua cabeça, Joseph. Comenta o Dr. Hewlin, enxergando uma coisa que eu não vejo nem sinto. Ele é formado por símbolos monetários, como o águias. Por alguma razão, senti o ímpeto de mostrar a ele um anel que eu estava usando. É um anel de ouro maciço, com 2.500 anos de idade, da Roma Antiga. Ele estendeu a mão e eu coloquei o anel na palma da mão dele. A palavra gravada no anel é latina. Eu explico. Fidem significa fé. O Dr. Hewlin fica em silêncio enquanto segurou o anel. Ele parece estar recebendo imagens ou impressões. Ficou em silêncio enquanto ele parece estar entrando em sintonia com o anel. Você foi um grande orador em uma vida passada, diz ele. Mas foi cercado por uma multidão e assassinado. Esse anel está curando a sua memória para você. Isso é interessante. Frequentemente eu tinha lampejos de ter sido um orador famoso no passado, mas eu sentia medo de falar em público hoje porque fui assassinado no passado depois de um discurso. Eu achava que se tratava de uma memória criada pelo ego e não uma vida passada. De alguma maneira, o Dr. Hewlin captou a memória ao segurar o meu anel. Eu raramente o uso, eu confessei. Use-o, diz ele. Sempre. Ele olha fixamente para o anel. É incrível, comenta o Dr. Hewlin. Este anel foi usado por um agente de cura que sabia o valor de conhece a ti mesmo. Estou fascinado. O Dr. Hewlin tem a aura de um mar calmo em uma tempestade de realidade. Enquanto o mundo rodopia ao seu redor, ele parece imóvel. Ele fala o que sente, aceitando qualquer coisa que aconteça e seja dita. Ele me fita e olha para os meus pés. Joseph, meu Deus, eu queria estar sentado aos seus pés. Diz ele, genuinamente emocionado com alguma coisa que está vendo em mim. Você é como os deuses. Purifique, purifique, purifique. Estamos aqui para fazer uma limpeza. Lembra ele a todos nós durante o treinamento do fim de semana. Limpem sempre e incessantemente, de maneira a purificar todas as memórias para que o divino possa nos inspirar a fazer o que viemos ao mundo para fazer. Purifique, purifique, purifique. Durante o treinamento, percebo que fiz uma limpeza em um dos meus livros, mas não em outro. Eu passaram algum tempo amando The Attractor Factor, que se tornou um best-seller número 1 da lista. Entretanto, não passei muito tempo amando outro livro meu, There's a Customer Born Every Minute, o que não vendeu tão bem. Entendi isso como um ímpeto de energia subindo pela minha coluna. É por esse motivo que o livro não tinha vendido tão bem quanto os outros. Quando participei do meu primeiro treinamento, aprendi que eu poderia usar a borracha da extremidade do lápis para ajudar na limpeza. Eu dava pancadinhas no objeto com a borracha. É isso, é um símbolo ou até mesmo um fato de limpar memórias. Deixei à vista um exemplar do meu novo livro na ocasião, Life's Missing Instruction Manual, E coloquei o lápis sobre ele. Todos os dias, durante meses, dei pancadinhas nele. Sempre que eu passava pelo livro, eu parava, pegava o lápis e dava umas pancadinhas no exemplar com a extremidade onde estava a borracha. Você pode me chamar de maluco, mas esse era um acionador psicológico, destinado a me ajudar a purificar quaisquer memórias ao redor do livro. Bem, o livro veio a ser um best-seller instantâneo e permaneceu durante quatro dias em primeiro lugar na lista de mais vendidos. As empresas grandes compraram milhares de exemplares. A Walmart fez um estoque. Ele foi destacado na revista Woman's Day. Mas eu não fizera nenhuma limpeza em There's a Customer Born Every Minute. O livro foi lançado. Chegou perto da lista dos best-sellers, mas não alcançou os dez mais vendidos. Também coordenei um grande golpe de publicidade para tentar atrair atenção para o livro. Ele recebeu alguma atenção, mas não obteve vendas imediatas. Conversei com o Dr. Hewlin a respeito do assunto. Mergulhe mentalmente o livro em um copo d'água com uma fruta dentro, recomendou ele. Eu sei que parece loucura, mas assinale a data de hoje. Mergulhe o livro na água e veja o que acontece. Ele também me surpreendeu ao perguntar a respeito de Oprah. Você quer aparecer no programa dela? Gaguejei que adoraria que isso acontecesse em algum momento. Naquela ocasião, eu ainda não estiver no Larry King Live Show. De modo que o programa de Oprah me parecia um salto e tanto. Você precisa estar purificado para não ter um bloqueio, recomendou o Dr. Hewlin. Purifique, purifique, purifique. Dois autores foram ao programa dela e tiveram um bloqueio. Ele explicou. Não quero que isso aconteça, comentei. Você precisa desistir da ideia de que as pessoas fazem as coisas por você. Elas fazem as coisas por si mesmas. Tudo que você precisa fazer é uma limpeza. Purifique, purifique, purifique. Antes de me despedir do Dr. Hewlin nessa viagem, voltei a lhe fazer as perguntas sobre os anos em que ele foi psicólogo da equipe do hospital onde estavam os criminosos que sofriam de doenças mentais. Quero que você entenda bem uma coisa, me disse ele. Não foi fácil e não fiz tudo sozinho. Fui embora desejando saber mais, muito mais. Purifique, purifique, purifique. Parece que todo mundo que faz o Ho'oponopono tem uma história fascinante para contar. Por exemplo, Prezado Dr. Hewlin, participei recentemente da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia. Quero lhe agradecer profunda e humildemente, do fundo do coração, por ter me feito relembrar o caminho para o lar. Sou eternamente grato ao Divino, ao Senhor e a todas as crianças que o ajudaram a realizar esta obra de ensinamento. O que se segue é uma espécie de depoimento em resposta ao seminário. É uma maneira de compartilhar com aqueles que poderão duvidar do poder do Ho'oponopono. Se for proveitoso divulgá-lo, por favor, façam. Se não interessar, descarte-o e que possa minha gratidão a todos ser suficiente. Agradeço a todos do fundo do meu coração. Que Deus lhe conceda paz, sabedoria, saúde e uma longa vida na qual possam purificar e voltar para o lar. Muito, muito amor e bênçãos da Ana Rey. Depoimento da reunião de Ho'oponopono na Filadélfia O Dr. Hewlin iniciou o seminário com uma palestra e desenhos. Ele expôs uma cosmologia do Ho'oponopono. Ele nos perguntou, Quem são vocês? O que vocês sabem? Juntos, exploramos a incrível, eterna, ilimitada, total, completa, vazia realidade zero do nosso verdadeiro eu, da qual toda a paz emana. Ele a chamou de lar. Em seguida, investigamos com ele a natureza de... O que é um problema? Vocês já repararam? Perguntou ele. Que sempre que há um problema, vocês estão presentes? Isso lhes diz alguma coisa? Como o velho Sócrates, ele nos engajou no processo, investigando-nos com perguntas e respostas. Mal sabia eu que o Dr. Hewlin estava habilmente exumando essas memórias e opiniões ocultas para a limpeza e a transformação. Capturada na rede, levantei a mão. Fiz perguntas e comentários. Entretanto, à medida que os dias foram passando, comecei a ter a impressão de que todas as vezes que eu fazia uma pergunta ao Dr. Hewlin, ele me menosprezava. Eu me senti desrespeitada. Cada resposta me queimava e eu o sentia publicamente envergonhada e humilhada. Eu chegar à conclusão de que ele era arrogante, controlador e dominador. Fiquei sentado no meu lugar, atormentada, zangada, prestes a chorar. Eu estava muito zangada e queria ir embora. Sem ter certeza se iria ou não deixar o local, levantei-me e fui até o banheiro, com medo de começar a chorar bem ali, na sala de reunião. Eu me sentei em um dos compartimentos cheios de amônia e senti a fúria na qual a minha raiva se transformara. Ó, a fúria que eu sentia era assassina. Uma parte de mim não queria abandonar aquela raiva, mas outra coisa e insistia comigo para que eu não parasse de dizer, me perdoa, me perdoa, eu te amo. Fiquei repetindo sem parar essas palavras para a fúria. Em seguida, compreendi que esse não era um novo sentimento, que eu sentira anteriormente essa mesma fúria se infiltrar e se disfarçar como uma lenta queimadura no segundo plano da minha consciência. Sempre que o meu marido me rebaixava ou sempre que a minha mãe advogada insistira em que estava com a razão. Ó, e ela era dessas pessoas capazes de fazer o preto parecer branco, confundindo o coração inocente desta criança. Eu então compreendi. Entendi tudo. Eureka! Eu descobri. É uma antiga memória. O feixe de luz no meu olho, o feixe de luz que eu lanço no coração dos outros. Essa é a espada da memória que carrego no coração e arrasto para o meu agora e com a qual eu mato os outros. Dr. Hewlin, a minha mãe, o meu marido, Bush, Saddam Hussein, qualquer um que eu possa acusar e matar lá fora. É sobre isso que o Dr. Hewlin está falando, o ciclo contínuo da fita que não para de tocar. Não fui embora. Voltei para a sala de conferência e senti uma calma profunda durante o resto do dia. Fiquei repetindo mentalmente em silêncio. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Obrigado. Eu te amo. Quando o Dr. Hewlin respondeu as perguntas depois disso, não senti nenhuma das emoções anteriores. Senti apenas amor emanando dele. Ele não mudara em nada. Algo dentro de mim se modificara. Algum tempo depois de eu ter voltado para o recinto, o Dr. Hewlin narrou uma experiência pessoal relacionada com a sua própria introdução ao Ho'oponopono. Ele havia abandonado o curso, não uma vez, mas sim três vezes, achando em cada uma delas que um instrutor era maluco e perdendo nas três vezes o dinheiro que investira no seminário. Será que ele sabia o que eu estava pensando? Será que ele sabia que eu quase for embora por achar que ele era louco? No intervalo seguinte, aproximei-me cautelosamente ao Dr. Hewlin. Ele me explicou com muito amor que a antiga memória, frequentemente repetida, da dominação masculina, havia erguido a cabeça. Ele explicou que era uma memória comum para muitas pessoas e que para curá-la era preciso grande persistência e diligência. Foi somente quando voltei para casa que eu começaria a compreender a profundidade da cura que tivera lugar em mim no seminário. Durante todo o fim de semana, o Dr. Hewlin nos forneceu ferramentas para a transformação, ferramentas essas que desafiam diretamente o intelectualismo. Sem esperar resultados, obedientemente, porém com um ceticismo, segurei o meu lápis. Disse, gota de orvalho, e dei pancadinhas nas três palavras que eu escrevera em uma folha de papel, palavras que para mim representavam problemas, computador, filho e marido. Repito que só iria conhecer o poder dessas palavras quando chegasse em casa. Ao chegar em casa, fui recebida com um sorriso pelo meu marido e o meu filho, que disseram, adivinha o que compramos na sua ausência? Um computador novo, foi o meu palpite. Estávamos tendo problemas com o computador que exigiam horas e horas, sem brincadeira. Dos técnicos que iam lá em casa e tentavam, sem êxito, consertavam. A coisa chegou ao ponto em que eu estava seriamente me perguntando se não teríamos um Jim ou um fantasma no computador. O mais importante é que andaramos tendo muitas discussões sérias em família nas semanas anteriores, por causa dos caprichos do nosso computador. Eu não me interessava por computadores, eu só desejava harmonia. Fiquei um pouco surpresa quando tanto meu marido quanto meu filho disseram que eu estava certa, que eles haviam comprado um computador novo, já que na véspera de eu viajar, eles tinham concordado em esperar mais seis meses para comprar um que viesse com um novo processador de 64 bits. Em seguida, eles perguntaram, adivinhem de que tipo? Recitei a lista. Dell, Hewlett-Packard, Sony, Gateway, Compaq e assim por diante. Citei todo tipo de computador que me ocorreu. Não, não e não. Responderam os dois cada vez que eu tentava adivinhar. Desisto, exclamei. Veja bem, o homem que é o meu marido há 30 anos tem ideias muito firmes. Ele tem uma vontade de ferro, a qual, quando concentrado e consciente, equivale nada menos que uma fantástica determinação. Quando ele não está tão consciente, no entanto, essa determinação pode ficar mais parecida com teimosia, e nada é capaz de convencê-lo. Ele fora um convicto defensor do PC, e nada. Quero dizer, nada mesmo. O teria feito mudar de ideia. Assim, quando ambos gritaram para mim, Apple, eu literalmente quase desmaiei. Veja bem, o meu primeiro desejo foi ter um Apple, mas Apples não eram permitidos na nossa casa, assim como porcos não podem entrar na casa de judeus, que só comem alimentos kosher. O que acabo de descrever poderá parecer trivial para algumas pessoas. No entanto, sou casada há 30 anos, e há 30 anos o meu casamento atravessou montanhas e vales, com nós dois lutando em direção a uma meta mútua de unidade e igualdade. Essa escolha aparentemente inofensiva de computadores representou uma deposição de armas, que somente aqueles envolvidos na batalha reconheceriam. O que estou querendo dizer é que, se alguém me dissesse que a China havia libertado o Tibete, eu não teria ficado mais surpresa. Lembrei-me de ter mentalmente levantado o lápis dito, gota de orvalho, e dado pancadinhas em marido, computador e filho. Será que 30 anos de conflito poderiam ser dissolvidos com tanta rapidez e sem nenhum esforço? Será que repetir, sinto muito, me perdoa, obrigada, eu te amo, poderia transformar uma vida inteira de conflitos externos com as minhas figuras e autoridade? Mãe, companhia telefônica e marido? Tudo que eu sei é que duas semanas se passaram depois do seminário. Pratico todos os dias o que o Dr. Hughley me ensinou o mais religiosamente possível. Meu filho ficou curado de uma prolongada doença, e o meu marido e eu estamos dialogando a respeito de coisas que eu costumava manter bem guardadas e contidas. Ó, e ontem à noite ele disse, Sabe, meu bem, se você quiser, pode comprar um desses pequenos laptops pra você.